Foi! Não sei por que você se foi A saudade eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não pude dar Você voltou em minha vida E deu o meu da minha história Glória, glória Chegou a ter medo do futuro E da solidão Que em minha portada Porta bate O refrão E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Meu corpo fojo Desta sombra Em sonho vejo este passado E da parede Espera o meu bar Ainda está o seu retrato Quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Pra qualquer que não resista O que está no pensamento Em você Pra eu Aguae É o meu Dois meses Fazer Um Peito e frango E eu Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Eu sei, eu posso me amarrar Legal!